Música Oi, tudo bom gente? É, então, queria avisar que saiu vídeo novo, fala pra galera, amor É vídeo novo Vídeo novo muito bom E o Enzo vai falar pra vocês aqui, o que é o vídeo novo, do que se trata, presentes, fala Centro de motor Desse o like E aí galera, beleza? Queria saber uma coisa, vocês estão usando o Snapchat ou estão usando mais o Instagram, o InstaSnap? Pensando em usar mais o InstaSnap, só que o foda é que lá não tem esses efeitos, esses filtros Que isso é o da hora do Instagram Bom, então pra quem não me segue ainda no Instagram, é esse aqui, Lucas Marques Segue lá E aí, rapaz, tá rosnando? Oi amor Tô no SèteSnap E aí Tô mexendo E aí E aí